Olá, galera! Começando mais um vlog aqui no canal. E hoje, gente, comecei a gravar aqui já no meio da obra. Estamos pintando o quarto do hotel, dando uma reforma aqui. Eu tô aproveitando as visitas, né? E já dando uma reforma. Não sei se vai dar certo, mas estamos, assim, confiando que vai, porque nós estamos, sabe, preparados para o desafio. Aqui as paredes estão bem sujas, como vocês estão vendo, e a intenção é tirar um pouco da sujeira. A gente tá passando um verde em cima, então eu acho que vai ficar bem legal. Então, por enquanto, tá assim e eu vou gravar pra vocês a nossa reforma! E aí 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 Olha só como está ficando o quartinho do hotel. Céu Estamos quase finalizando. Ali eu tô pensando em pintar só metade para poder deixar as uma benzinhas lá Acho que vai ficar bom e já tá começando a secar, olha Eu espero que fique bom, né? ля e 있나 Fique tudo Ok E aí Falta essa parede aqui pra gente pintar. Espero que quando finalizar tudo, fique tudo bom. A gente nunca pintou. É a primeira vez que a gente tá se arriscando pintando assim. Sem auxílio, sem nada. Mas tá ficando bom. Aqui a gente vai passar uma fita pra ficar bem retinho, né? Que eu tenho que arrumar ali, mas vai ficar legal. E a ideia agora é comprar os nichos, terminar o quarto dele. Isso aí, conforme eu for fazendo, eu vou mostrar pra vocês. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Mas conforme eu for decorando, eu venho trazendo pra vocês e mostrando aqui devagarzinho como que tá ficando, né? Mas eu amei, amei. Apesar de que foi a primeira vez que a gente pintou, ficou ali umas cagadinhas. Que faz parte, né? Felizmente. Mas depois eu vou tentar tirar com um paninho, alguma coisa assim. Mas tirando essas cagadinhas, gente, ficou até legal. Ali eu coloquei as prateleiras, né? Pra poder pôr as coisinhas dele. E eu acho que ficou muito lindinho. Tudo muito lindo, 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 lindo. Estou muito feliz com o resultado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri